Duas pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas na cidade central de Minas. Após os militares realizaram um desvio na rodovia, que fica na região central da cidade, para um caminhão descarregar uma máquina, um carro de governador Valadares foi visto com a dupla em atitude suspeita. Durante a abordagem, os suspeitos disseram aos policiais que estariam indo para o Espírito Santo. E tá aí, tudo bem, né? Pode ir, direi, direi, vi. Segundo a polícia, a dupla possui passagem de tráfico de entorpecentes, porte legal de arma e homicídio dentro do veículo. Porções de maconha foram apreendidas, essas que aparecem aí, né? É, tudo errado, né? Tava tudo errado, né? Nossa...